meus amigos vou mostrar pra vocês aqui o meu pé de mexerica ó é novinho é deve ter aqui um ano e meio dois anos esse ano ele já deu umas coisinha aqui mas não deu muita coisa não esse ano quero que ele dê bastante estilápia olha meu amendoim ó não para de dar amendoim aqui em casa não plantei legal aqui uns amendoim a plantação não saiu ainda não porque sobrou as sementes que eu plantei aqui vou mostrando pra vocês olha esse inhame aqui vou mostrar pra vocês aqui como que meu inhame também está olha só esposa está filmando aqui vou mostrar pra vocês pé de couve deve ter uns três anos olha só olha o inhame olha só é porque é tanta coisa que eu falo coisa diferente olha o inhame como está aqui ó e olha só não é lugar de brejo não é lugar molhado não eu que faço a adubação e molho todos os dias isso aqui é o meu pé de laranja cidade laranja seleta esse ano ele vai dar olha olha o o como ele cresceu isso aqui é adumação que eu tô dando nele e e a poda que eu fiz para ele arredondar então eu tô mostrando pra vocês que é muito importante vocês aproveitar o esterco da tilápia o adubo adubo orgânico né é esterco é adubo orgânico é muito importante vocês aproveitar e as plantas você fica saudáveis vou mostrar pra vocês aqui agora o meu pé de jabuticaba meu pé de limão vou mostrar pra vocês aqui ó eu tenho aqui também açafrão ó açafrão ó eu planto fica bonito é e eu tenho também o o a gengiver e depois eu vou mostrar pra vocês olha esse pé de limão galego o limão mestiço como está ele está lotado de limão vou ter que fazer uma poda nele senão ele vai para cima da casa olha a saúde que está ele porque a descarga do esterco da tilápia eu dou diretamente para debaixo dele e aí pega as plantas todas aqui moita de batata coisa mais linda aqui ó mostrar pra vocês aqui ó de minha esposa para mostrar aqui ó meu amor mostra aqui olha o moita de batata aqui ó ó isso aqui vai dar batata aqui de dois estilos vou tirar quando eu tirar vou mostrar pra vocês como está listado então isso é muito importante você cuidar bem do seu quintal e aproveitar o o o solo olha isso aqui falei pra você de gengiver né vou mostrar pra vocês aqui mostrar pra vocês aqui olha só aqui tem a gengiver do outro lado também tem espéis de mamão e batata também isso deu muita batata existe eu colhi fiz uns vídeos aí de brincadeira aí mas só que agora o negócio é a vera né agora é sério entendeu eu tô de brincadeira aqui mas agora é sério olha meus sacos de mídia biológica isso ainda vou utilizar eles em filtro vou utilizar em várias coisas aí isso custa dinheiro pra caramba não é fácil não por isso que eu ensino vocês fazer com a filtração de vocês com a gíria expandida feito um caco de telha vamos agora aqui no vamos aqui agora no meus pés de abuticaba olha os verdes como é tão bonito olha meus amigos ó meus pés de 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 quiabo já tô também tirando quiabo daqui olha que coisa linda meus amigos esse pezinho de abuticaba aqui olha só ele tá mostrando pra vocês aí meus amigos esse pezinho de abuticaba jabuticaba aqui ele já deu várias vezes e aqui é alimentação para meus pássaros ó olha só tem dois anos jabuticaba híbrido olha como ele cresce olha como ele cresce agora ele vai dar muito jabuticaba aí eu mostro pra vocês também mostrar pra vocês aqui agora um pé de limão que eu tenho aqui esse pé de limão que eu tenho aqui seguramente ele deve ter aqui seus dois anos e meio três anos foi quando eu mudei pra casa eu plantei olha isso olha olha esse 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 caixa de limão olha isso aqui olha isso aí olha só isso aí adubado com esterco da tilapia se não tivesse esse esterco seguramente não tava com essa com todo esse esse ele tava graúdo assim digamos assim viçoso graúdo bonito olha só olha os caixos de limão olha só mostrar pra vocês os caixos de limão como tem limão olha só eu como que eu vou dar conta de de todos esses limões olha só isso aqui olha isso aí ó olha o negócio é é é fenomenal é digamos assim fantástico é bonito demais então e olha só além de ter esse limão aqui grande olha só como já tem limão pequeno também no pé limão pequeno pra tudo quanto é lado olha só aqui em cima aqui pedi meu amor mostrar aqui minha esposa olha só como tem limão olha só como tem limão bonito aqui olha só olha ele e ele e o limão não é pequeno não olha só olha isso aqui entendeu o limão não é pequeno não limão grande então olha isso aí então o que acontece ó todo mundo pode plantar todo mundo pode produzir é só a gente cuidar bem das coisas olha olha eu fico eu fico assim maravilhado ver isso ver esse 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 escarte de bom assim porque é digamos assim riqueza no quintal né eu mostrei pra mostrar aqui para vocês o o oi para mostrar vocês aqui limão você já viu limão desse tamanho aqui limão taiti desse tamanho e olha só é um copo de caldo ele tem muito caldo então isso aqui é muito bom então vocês aproveitem isso aqui eu tô fazendo um sentiu para vocês, Reginaldo Estilaba também é produtor de quintal, então o que acontece, eu gosto de produzir e mostrar para vocês, para aproveitar as ideias, a nossa ideia é para ser passada para frente, a ideia é para os outros aproveitar, mostrando para vocês a riqueza que é o quintal, meu pé de figo, ele deu muito figo, eu mostrei para vocês, eu tenho um vídeo sobre figo, o espaço você não deixa, aqui eu botei mamão aqui, porque os sanhaços vêm comer o mamão aqui, então o que acontece, é só você cuidar bem do seu quintal, fazer a sua plantação, estercar, não jogar os terpos da tilápia para fora, o adubo orgânico, cuidar bem das suas coisas, por quê? Porque você vai produzir, isso aqui quando eu cheguei aqui, a terra era morta, hoje a terra é viva, ela produz, o que eu planto aqui produz, batata, aipim, vou mostrar para vocês meus aipim, vai meu irmão, vou mostrar para vocês meus aipim, olha, olha isso aqui, eu estou mostrando para vocês, olha isso aqui, eu vou botar desse lado aqui, entendeu? Olha, acerola, olha o chão como está de acerola, eu não tenho, além de eu dar muito acerola para o povo, eu tenho estoque de acerola no freezer, guardado, porque quando eu quero tomar um sub de acerola com laranja, eu pego aqui no quintal, acerola está em, é, 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 ela dá o ano todo, porque eu coloco os terpos da tilápia nela, então ela dá acerola o ano todo, vou mostrar para vocês aqui, que ela dá acerola o ano todo, então eu estou mostrando para vocês aqui, como que tem acerola no chão, como que tem acerola no chão, já já, eu vou mostrar para vocês, pediram para filmar o outro lado do pé de limão, que nós estamos no outro lado, olha só como tem limão, limão, o lado de lá é limão, o limão já de vez, maduro, e o lado de cá é limão verde, então ele dá limão o ano inteiro, quando ele começou a dar limão, ele não parou mais, só que agora ele está dando limão com potência, com força, não para de dar limão não, então o que acontece, você cuidando bem da sua planta, ela vai dar o ano todo, aqui não tem negócio de mês para plantar ipim, mês para plantar feijão não, eu tenho os meses certinho, mas eu couro o ano todo, por quê? tem irrigação, eu tenho muita água, então é o mês de feijão, eu sei o mês de feijão, o mês de plantar amendoim, é a lua, isso tudo você tem que ter conhecimento, mas eu faço aqui rápido assim, porque eu estou no quintal, então eu cuido todos os dias, vou mostrar para vocês aqui, olha meus pés de ipim, eu tenho ipim no friso já com mais de ano, que eu tirei ipim, e aí eu tiro o ipim, o que eu faço? eu congelo ele, eu limpo ele e congelo, isso dá para vocês quando eu tirar o ipim, como congelo o ipim, é facílimo, e quando você tirar ele, você coloca ele rapidamente na água, bota para ferver, já tem ipim pronto, para você comer, olha só, esse aqui é meu pé de mexerica fogo, não deu ainda também não, não deu não, mas já esse ano ele vai dar, olha o tamanho dele, não tem dois anos, cresce muito, entendeu? E o cara que vende para a gente, que diz que é de enxerto, que vai dar com seis meses, mentira pura, não entra nessa não, daqui já tem dois anos e ainda não deu não, é mentira, esses caras aí é mentiroso, entendeu? Se você fizer o enxerto de quintal, se você fizer o seu enxerto, que eu faço o meu enxerto, o meu enxerto já brota dano, esse aqui não deu ainda não, e diz que é de enxerto, é de enxerto sim, mas não dá não, ele deu umas florzinhas, mas morreu, esse ano ele vai dar as florzinhas, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês aqui agora, os pés de ipim, eu tenho um ipim Santa Cruz, que dá muito, enche os pés, e tem aqui o ipim, o ipim Rosinha, que enche também, aqui é um pé de limão cascafina, aquele limãozinho fininho, aquele limãozinho pequenininho, ele deu muito limão, mas não sei o que que deu nele aqui, ele deu uns fungos nele, eu cuidei dele, coloquei bastante cerco aqui de atirapa no pé dele, e ele começou a brotar de novo, vou começar a dar limão, então é desse jeito que eu estou fazendo para vocês cuidar do quintal, então, todo lugar que eu sei andar no meu quintal, eu tenho produção, agora eu estou plantando aqui uns pés de pitai, eu também quero colher umas pitai aqui, mas não está rendendo bem não, eu não sei se é a terra, não sei se é o lugar, mas eu vou botar ela para produzir, eu vou tentar, até colocá-la para produzir, ela está me ganhando, eu não quero que ela me ganhe não, a gente tem que vencer ela, a gente tem que arrumar as redes, para fazer produzir, então o que acontece? vocês tem que olhar a terra, estercar, puxar as folhas, não queimar as folhas, que eu fiz um, eu fiz uma cama de cultivo para mim de adubo orgânico, estou cultivando adubo orgânico, então, ali eu pego as folhas que já estão prodescendo, as folhas que já estão entrando em decomposição, e coloco no pé das plantas, então é muito importante vocês fazerem isso, entenderam? Por quê? Vou mostrar para vocês aqui, olha só, aqui eu faço a minha, aqui eu estou chegando no meu limite, no meu rumo, olha só, aqui eu tenho abacaxi, vou fazer o anipeto, eu estou limite, sabe por quê? Porque para lá o jardim da minha esposa, é o jardim dela, se eu meter a cara para lá, eu estou lascado, entendeu? Aí eu tampalho, aí eu não posso meter não, aqui eu estou, por que isso aqui está sujo? Porque nós estamos com quase dois meses de chuva, entendeu? E os dois meses de chuva, aqui direto, hoje que está fazendo um solzinho domingo, então o que acontece, vocês tem que ver o seguinte, o mato cresce muito rápido, então, eu também tenho abacaxi, colhemos bastante abacaxi, já temos pés de abacaxi aqui no chão, pertinho aqui já tem pés de abacaxi, pés de amora? Entendeu? A amora é o que não falta, entendeu? A amora aqui é para os passarinhos também, a minha esposa não chega nem a chupar com a amora, ou chupar a amora, por quê? Porque além dos passarinhos, tem outros passarinhos de cinco dedos também, que metem a mão na rua, entendeu? E aqui eu planto para mim, planto para os outros também, então, é desse jeito aí, fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, esse vídeo é um vídeo incentivo, incentivando vocês, meus amigos, então, entra lá no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos, e compartilhe com os amigos, para o crescimento do canal, Reginaldo de Astilabia também é produtor de quintal, valeu meus amigos, um abraço aí, fique com Deus! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto